É bem, é uma coisa errada, às vezes não sobra o que nos fala Ao que vivemos, não assistimos, ao que vivemos o que nós nós pedimos O que nós temos, o que eu queria, eu posso te dar o que eu podia De novo, o que você gosta, se serve esse nada, o que nós vamos, quando nós estávamos O tempo é um novo, o que você gosta, se serve esse nada, o que nós vamos, quando nós estávamos No meio da sua lua, foi amadurado, do lado do sul e da lua, dias fechados No meio da sua lua, foi amadurado, do lado do sul e da lua Ao bem cheio, ao bem vazio, foi amadurado, do lado do sul e da lua A minha lua, a minha lua, a minha lua, a minha lua, a minha lua A minha lua, a minha lua, a minha lua, a minha lua, a minha lua A minha lua, a minha lua, a minha lua, para se perder astal Direção Direção Minhas fechadas no meio da sua cruz Sonhando o lado do sul da cruz Minhas fechadas no meio da sua cruz Sonhando o lado do sul da cruz Minhas de сч Control e Esperança Minhas fechadas no meio da sua cruz Minhas fechadas no meio da sua cruz Minhas fechadas no meio da sua cruz Minhas fechadas na rua A CIDADE NO BRASIL No bem na sua luta, sonhando lutar No mar que se dá lutar, dias fechados No bem na sua luta, sonhando lutar No mar que se dá lutar Dias fechados No bem na sua luta, sonhando lutar No mar que se dá lutar, dias fechados No bem na sua luta, sonhando lutar No mar que se dá lutar, no mar que se dá lutar No bem na sua luta, sonhando lutar No mar que se dá lutar